Galera, uma das coisas que eu tô muito em dúvida aí durante o CS2 é a pistol do lado CT. Qual que você deve deixar aqui no seu loadout, mano? P2000 pra ter mais munição ou USP pra poder ficar um pouco mais stealth e ter um pouquinho mais de precisão? Bom, eu amo as skins de USP do CS, cara. Eu acho que tem muita USP maneira. A minha, né, que é a Printstream, eu acho que é a skin mais massa de USP. E ela tem uns adesivos também, né? Então, assim, dá um contraste ali, algo a mais. Mas recentemente eu não tô usando ela, não tô jogando com a Printstream. Tô jogando com essa Fire Elemental, essa P2000 aqui. Além de ser muito linda, dá muita bala, irmão. Eu tô gostando demais de jogar de P2000, sério. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai olhar todas as skins já lançadas, tanto de P2000 quanto de USP. Pra você, se quiser, assim como eu, ter as duas no seu inventário, saber quais comprar. E, galera, eu acho que as skins de P2000, elas são um pouco mais baratas que as skins de USP. Vamos ver todas, começando pela mais recente lançada, que foi essa daqui. Bem colorida, né, mano? Vai ter muitas skins, então eu não vou olhar elas em game. Eu vou olhar aqui no Inspect. Essa foi a penúltima P2000 lançada, bem simplesinha, né? Cara, você nunca vai ter que se preocupar com o preço de P2000. Sempre vai ser mais ou menos barato, porque elas não tiveram demanda ao longo dos anos, igual a K, as Alpes, sabe? A gente vai pelos looks hoje. Acho que tem umas que são meio acabadas, mesmo em Factor New, né, mano? Tipo essa, WTF? Tem outras que não chamam atenção nenhuma e elas existem lá, só pra ser a skin azul de alguma caixa. Então eu vou caçar as melhores aqui. Acho que eu nunca olhei todas as skins de P2000 do CS. Tipo, eu nem conhecia essa, mano. WTF? O que é isso aqui, velho? Tem umas bem estranhas, né? Essa Acid, eu nunca gostei dela. Pô, essa Obsidian, bonita. Vamos ter umas feias, umas acabadinhas. Meu Deus, o que é isso? Verde, nossa, que isso, velho. Verde com camuflagem. Mano, essa Imperial Dragon é uma das P2000 mais lindas do CS. Bem chinesa, né? Bem oriental a arte dela. Isso aqui deve fazer um sucesso na China, irmão. É. E também tem algumas que não devem fazer tanto sucesso por lá. Por que que tem umas P2000 que mesmo em Factor New, elas são toda arriscada, toda desgastada? Nossa, tá escrito boom ali, velho. Sério que isso daqui existe, mano? No CS? Sério? Tchau, tchau. Ah, e chegamos na Fire Elemental. Eu acho que essa questão de cores, assim, é muito insana, né, mano? E ela não é muito cara. Tipo, você consegue achar ela no Statue Track por um valor tranquilo, mano. Na realidade, nenhuma P2000 vai custar muito mais do que 100 reais. Se tiver, vai ser uma outra que, tipo assim, serve pra contrato de troca. Mas, né, vocês sabem como é que funciona. A gente tá fazendo meio que essa série baseada em visual, né? Olhando as skins não necessariamente só como investimento, mas também como play skins pra você se divertir. Montar um inventário temático, né? Todas as skins na mesma temática, na mesma cor. Eu acho que isso é legal do mundo do CS, né? Tipo, você ir construindo aos poucos seu inventário. Amber Fade é uma das P2000 que ficaram mais lindas da transição aí pra Source 2, velho. E bom, tamo chegando no final, nas primeiras mais antigas skins do CS, né? Ocean Fun é uma que ela ficou cara porque ela pode servir de contrato de troca pra Fire Serpent. E eu sempre penso em comprar ela e, sei lá, eu bato o olho e falo Ah, muito cara de antiga, né? Só a parte de cima ali que tem skin, a parte de baixo da pegada é cinza, sei lá. E eram assim, realmente, as primeiras P2000 do CS, né? Essa é uma das mais antigas, mano. No Scorpion, tem até um escorpião ali, que bizarro. Aí a gente tem a P2000 Silver, que é literalmente a segunda skin de P2000 lançada no CS. E essa foi a primeira, a mais antiga de todas. Bom, eu vou fazer o tier list das P2000, tipo assim, 20 segundos. Nesses vídeos aqui a gente dá uma ideia daquelas que são mais lindas e tals, colocando elas num God Tier. E indo bem direto ao ponto, eu acho que a P2000 Fire Elemental, ela é um pouco mais cara, mas eu acho que é a P2000 mais linda que tem em questão de arte. A Imperial Dragon, ela é bem mais baratinha e ela é bem acabada, mano. É uma skin bonita, tá ligado? E aí, porra, tem poucas que se salvam aqui e merecem o tier A. Como a Obsidian, que é um bom custo-benefício, ela não é tão cara. A Amber Fade, que é uma skin maneirinha até. E olha, eu vou por a Osteo Fan aqui, porque ela é muito cara. Ela é interessante, mas ela é muito cara. Ela seria a minha segunda escolha, se eu não tivesse comprado a Fire Elemental. Só que ela é bem mais cara e não é tão linda. E olha, eu vou ter que ser bem sincero com vocês, não tem muitas skins de P2000 que eu gostei e compraria. Talvez se salvam algumas aqui. Meu amigo, é isso, P2000 não tem, cara. Não tem pra coisa boa não, velho. Antes de descartar as piores, eu vou colocar aquelas que se salvam. E eu acho que é isso, tá ligado? Não tem muita coisa bonita não, velho. Uma ou outra que eu entendo entrar em alguns inventários, se combinar bastante com a temática ou a cor do Inve, tá ligado? As que sobraram vão de D aqui pra mim, mano. Vão de F. Vão de, tipo assim, não teria, não quero saber delas. E é isso, tchau, obrigado. Nossa, tem umas que são muito feias, pelo amor de Deus, velho. Tchau, tchau. Essa aqui é feia demais, acabou. Galera, agora vendo as USPs mais recentemente adicionadas, essa foi a última. Logo antes dela foi a Print String, que, pô, conquistou o mundo, né, mano? A USP Print String, ela é muito linda, ela é muito clean. Pô, sei lá, combina com qualquer temática de inventário por ser branca e preta, né? Mas ela foi ficando muito cara, a USP Print String, mano. Ela já tá entre as mais caras. Mas tem mais cara que a Print String, né, velho? Tipo, ó, tem muita skin bonita também, tipo, a 2000, como a White Out. Ela ainda tá bongada no CS2, então ela não tá mostrando desgaste. E tem muita skin bonita de USP, mano. Tem muita skin diferente. Essa é uma muito baratinha, bem budget, que combina inventário azul, rosa, etc. A Black Lotus. Ah, não gosto de skin de The Pet. Nossa, USP The Traitor, mano. Uma das USPs mais belas do CS. Eu sinto que as USPs, sei lá, elas são mais bonitas do que a P2000, né, mano? Não sei, não sei se a Valve nunca conseguiu escolher skins boas de P2000. Ou se tem mais gente querendo skin de USP. E aí acaba que sai uma qualidade maior, por ter mais quantidade. Enfim, tem as USPs que ficaram caras ao longo do tempo por serem belas e terem demanda. Tem outras que ficaram belas por, talvez, entrar em contrato de troca, né? Essa mesma Target, a Quad, ela começou a ficar cara porque ela pode fazer um contrato de troca aí pra Alp Fade, né? Então, explica o porquê daquela USP rosinha ter ficado cara ao longo do tempo, apesar de ela não ser tão bela. Mas tem muito skin de USP. Vou passar por todas rapidamente e eu já falo pra vocês as minhas preferidas. Muita coisa, mais ou menos. Cortex, boa e barata. Blueprint, muito básica. Neo Noir, entre as mais belas. A Cyrex, aceitável. Até hoje é baratinha, né? Nas antigas, a galera usava muito. Só que me parece a Cacardel das USP. Nó, lendária, né? Que o Confirmed, mano. Tipo assim, é muito cara essa skin, velho. Sempre foi muito cara. Muito cara. Tem aqui umas escolhas mais antigas, mais baratas. Muita coisa que você já sabe pra qual tier que vai. Tipo essa também, né? Essa aqui eu nunca entendi porque ela sempre foi desgastada mesmo em Factor New. Nossa, ó, ó. Essa aqui foi basicamente a skin mais fácil de ser criada no CS. Os caras só pintaram de azul e tchau. Nossa, quem lembra dessa? USP e Kayman, já tive. Essa USP, ó, eu até hoje mantém o seu charme, na minha opinião, por causa desse laranja. Mas tem umas coisas antigas que, nossa... Eu acho que é uma boa USP pra receber adesivos. Essa daqui é uma boa USP pra você jogar fora. E essa é uma boa skin de USP longe de você. Brincadeiras à parte, as primeiras skins de USP eram bem feinhas. Essa daqui foi a segunda a ser introduzida, a Overgrowth. E a skin de USP, mais velho de todas, a Dark Water. Ah, véi, eu sempre coloco as minhas skins no top 1, mas é porque elas são mesmo, né? Minhas skins sempre são as melhores. Eu vou colocar um top 2 aqui que talvez vocês discordem, mas é a Detraitor. Eu acho que ela é uma das skins, assim, mais lindas de USP do CS. Aqui o Confirmed, ela tem a sua história, a sua raridade, o seu preço. E ao mesmo tempo é uma skin muito bela. E eu acho a Neo Noir muito linda, mano, a USP. E todas as outras skins Neo Noir são, tipo assim, perfeitas. No segundo nível, né? O Tier A, eu vou colocar a USP, Orion. A Cortex, que eu acho que ela é muito linda e custo-benefício. Eu sempre gostei da Cyrex. Já tive Cyrex com adesivo 414 holográfico. Eu acho que é uma boa skin de USP. E eu acredito que ainda entra aqui a White Out. Ô, 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 e escapuliu pra cima. Não, a White Out, ela entra aqui. Se ela não tivesse desgaste, só que ela tá bugada, né? Ela estaria no God Tier. Mas ela tem muito desgaste e ela tem um preço meio alto. Mas está bugada no CS2. Ela ainda está sem desgaste. Ela tá se comportando como se ela fosse perfeita. Como se não tivesse uma limitação de float e pudesse ir até 0.000000. Bom, decidiu o terceiro andar. Vai ficar assim. Com USP's que eu entendo se você comprar como essa Cayman e as USP's azuis. Que elas encaixam em alguns certos inventários. Mas assim, o resto pra mim. Meu Deus, eu não gosto de calufar. Eu não gosto. Não gosto de nada dessas coisas que estão ali embaixo. Então, eu finalizo meio que dessa forma aqui. O resto eu quero que se lasque. Porque sem um cadáver sem explicar. Eu acho que tem que tomar um almoço. Diga isso pra você querer por um seu inventário de CS2. Eu vou salvar uma ou outra aqui. Que eu até entendo você querer comprar. Assim, o resto. Mas tá tudo muito feio. Então, vai tudo de E, I, D, de X, de Y, de Z. Essas skins de uvas precisam muito feio. E com isso a gente termina o nosso vídeo de P22. Um abraço. Falou.